Bárbara! Não percebo isto! Esta coisa tem garantia vitalícia! E avariou-se! Tem que limpar o aquário, tirar os peixes, colocá-los em sacos e... Onde é que eles estão? Anda, Pêssego! Está quase! Tu consegue! Só mais um bocadinho! Este é o sinal vermelho mais curto que eu já vi! Anda, Pêssego! Onde é que eles estão? E agora? Onde é que eles estão? 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 Onde é que nós estamos conhecendo You! Raise Onnos para para Se tiverem Música Música And oh Beyond a doubt My heart Will lead me there soon Oh, we'll meet I know we'll meet Beyond the shore We'll kiss Just as before Happy we will be Beyond the sea Yeah Never again I'll go sailing No more sailing So long sailing Sailing No more sailing Goodbye Farewell My friend No more sailing So long Sailing No more No more Farewell No more Farewell No more No more No more No more No more No more Sailing No more No more One more time No more sailing Gosling Yes We Too Too Hence Sp spielt Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto